Olá, queridos amigos, feliz sábado! E uma vez mais, estamos aqui reunidos para avançar no nosso estudo do Seminário do Apocalipse. E como estamos com escassez de tempo, assim como haverá uma escassez da palavra, como diz o terceiro selo, nós estamos aproveitando para estudar aqui, com aqueles que estão aqui conosco, para avançar, o nosso Seminário de Apocalipse, e também vamos gravar para que você que esteja no seu lar tenha também a oportunidade de estar estudando esses assuntos tão importantes para o tempo do fim, como diz a irmã White. A irmã White menciona em seus escritos, esses textos todos já foram até dados às páginas, disponíveis das páginas em estudos anteriores, que deveríamos estudar e aprender o livro do Apocalipse ponto por ponto. Irmãos, é por isso que na Idade Média muitos ensinadores da profecia ensinavam as crianças, e mesmo quando as crianças eram assim pequenininhas ou até menor do que vocês, crianças, elas já conseguiam discorrer as profecias, porque são simples as profecias, basta buscar com humildade e o aprendizado vai vir. Então é necessário que avancemos de maneira diligente no estudo da profecia. A irmã White também fala que quando o povo de Deus começasse a estudar, a esquadrinhar as escrituras, haveria um reavivamento da fé. E ela fala também, um texto que eu já mencionei em outras oportunidades, é uma página fácil de memorizar, não sei quem memorizou, Evangelismo 2, 2, 2, diz o seguinte, como povo devemos ser estudantes diligentes da profecia, não devemos descansar sem que entendamos claramente o assunto do santuário, que foi apresentado nas visões de Daniel e de João. Então, Link, esse texto fala que é fundamental que nós aprendamos a estudar a doutrina do santuário dentro do livro do Apocalipse e de Daniel. E talvez assim, você pode estar pensando agora nesse momento, mas eu nunca percebi nada do santuário em Daniel e nem Apocalipse. Mas na verdade, esses dois livros, especialmente o Apocalipse, como nós já vimos nas introduções, ele foi escrito totalmente respaldado e delimitado pela doutrina do santuário. Então, se você olha para Daniel 1, o templo do Senhor foi invadido, os móveis do templo do Senhor foram para o templo de Babilônia, em Sinar. Temos a presença do templo. Daniel 7, temos a presença do templo. Daniel 8 e 9, sumamente temos a presença do templo. Daniel 11 e 12, temos a presença do templo, se levantará Miguel. Enfim, invasão da terra gloriosa, 1844, surgimento do adventismo, a terra gloriosa. Então, esses dois livros, na verdade, têm muito do santuário. E como povo de Deus, é necessário que aprendamos a identificar essa doutrina nesse livro, nesses livros, Daniel e Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. No nosso último encontro, avaliamos o capítulo 4 e percebemos ali alguns tipos de interpretação que são necessários se levar em conta para estudar a profecia. E hoje nós vamos para o capítulo 5. O capítulo 4 e 5 formam um único bloco de análise e os dois capítulos, que na verdade deveria ser só um, é a introdução para os sete selos. Antes de começar, eu gostaria de ler um texto para vocês. Eu não trouxe o livro, mas tirei uma foto. Diz o livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 267. Diz assim, O quinto capítulo do Apocalipse precisa ser mais profundamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de serem obreiros na obra de Deus nesses últimos dias. Testemunhos para a Igreja, T1, 9, Testemunhos para a Igreja 9, 267, a página. Esse texto eu acho bem interessante. Ele fala, Júri, que aqueles que vão atuar na causa de Deus agora, nos últimos dias, deveriam debruçar-se sobre o capítulo 5 do Apocalipse. Interessante que eu acredito que eu não tenha alcançado ainda a plena compreensão desse capítulo, porque quando nós lemos, ele não parece ser assim o capítulo mais relevante do Apocalipse. É simplesmente a recepção de Cristo no Santuário Celestial, no ano 31. Então, é claro que isso também está relacionado à doutrina do Santuário. Existe o transfundo da mensagem dos apóstolos, porque Jesus disse o quê? Se eu não for, não será enviado o Espírito Santo. Então, Jesus foi, e como resultado da ida de Cristo, quem veio? O Espírito Santo veio para comunicar aquilo que era mistério ser comunicado aos discípulos. Então, é claro que nós precisaríamos expandir o capítulo, porque ele é abarcante nos seus ensinamentos. Mas, é um capítulo, link, relevante para aqueles que querem ser obreiros nos últimos dias. Então, você é um obreiro do IAG, então, que você possa se debruçar em cima desse capítulo também, assim como os demais, né? Ok, eu quero ler outro texto mais daqui a pouquinho, mas vamos ler já o verso 1, que diz assim, Existem dois textos que a irmã White menciona, o que seria esse livro aqui do verso 1. Então, vamos lá. São textos valiosos, porque eles interpretam os textos escriturísticos. O livro Parábolas de Jesus, página 294, referindo-se a esse livro na mão de Deus, diz o seguinte, Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados, O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27, 24 e 25. Deste modo, os guias judeus fizeram a sua escolha. Sua decisão foi registrada naquele momento no livro que João viu que estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono. Então, aquela decisão que eles tomaram, juntamente com Pilatos, que caia sobre nós o sangue deste justo e nossos filhos foi registrado nesse livro. No livro que ninguém podia abrir, essa decisão novamente vai ser apresentada a eles em seu caráter reivindicativo no grande dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Nossa, que coisa séria. Então, eles vão se deparar novamente um dia com aquela declaração. A hora que Jesus abrir o grande livro, ele vai falar, olha, vocês, aquele dia, fizeram tal declaração. E agora vocês vão ter que suportar a força dessa declaração. Que Deus possa ter compaixão. O segundo texto está em Manuscript Releases, página 20, volume 20, página 1000, página 197. Manuscript Releases, volume 20, página 197. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na tradução desse volume, se Deus quiser, espero. Mas diz assim, ali sobre a mão aberta encontrava-se o livro, o rolo da história da providência de Deus. A história profética das nações, da igreja. Aqui estão contidas as proclamações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do eterno e a história de todos os poderes governantes entre as nações. Em linguagem simbólica, está contindo naquele rolo a influência de toda a nação, língua, povo. Desde o início da história terrestre até o seu encerramento, tudo estará registrado naquele rolo. O destino de todas as nações está contida naquele livro. Esse texto também é fabuloso, porque explica o que seria esse livro. Então, toda a história mundial relacionada à providência de Deus, à humanidade, oportunidades, resistência, rejeição à luz, tudo está contido nesse livro. Toda a nossa história. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com tudo o que foi registrado a nosso respeito nesse livro. Então, vamos avançando. Então, nós já sabemos o que é o livro. O que seria esse livro, crianças? Todo mundo desperto, né? Desperto não, eu dormi. O que seria o livro? O que está registrado no livro? A história da humanidade. Ok? Então, o que está registrado no livro? Então, quando vocês lerem o capítulo 6, capítulo 5, verso 1, e alguém fala, nossa, Giovanni, esse texto é difícil. O que ele quer dizer? A história. Então, você pode depois anotar aí, com letra bonitinha, na sua Bíblia. testemunhos para a igreja, que é T1, página 200 e... Alguém anotou aí? 267? É 267, isso mesmo. 294. Não, a história... Eu acho que é o parábola de Jesus. Ah, sim. Isso. Você pode anotar esse que vai... Não, mas é isso mesmo. É o que você está falando. Vai falar que é o rolo da providência. Porque aí, um dia, você tem parábolas na sua casa, não tem? Aí você pode ler. Porque, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que dar razão da nossa fé. Isso aí, irmão White fala que... Ela fala assim que o livro de Apocalipse deveria ser o livro que todos deveríamos estudar. Ele fala que deveria ser o livro de cabeceira, de maneira que a gente deveria aprender ponto por ponto. E ponto por ponto é você realmente pegar assim, abrir em qualquer lugar, botar o dedo assim, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu. O que quer dizer isso? E saber ponto por ponto, né? Isso aqui é o quinto anjo derramando o seu trono, sua taça sobre o trono da besta. E conseguir avançar. E não é difícil. Você pode pegar, não ver onde está colocando. Tchuf. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito. Aqui está se referindo o quê? A Revolução Francesa. Ateísmo. 1796 até ano 1798. Então, não é difícil. Novamente, Tchuf. Os mercadores destas coisas que delas se enriquecerem estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. É a quinta praga. Mas é no capítulo 18. Mas é a quinta praga. Quando o trono da besta sofre um ataque. E aí, os poderosos da terra vão se lamentar. Então, precisamos aprender ponto por ponto da profecia. Senão, nós vamos ter a nossa fé reavivada. Ok. Então, agora, eu quero só mencionar para vocês rapidinho o que seria o capítulo 5 do Apocalipse. O capítulo 5, ele é um capítulo interessante. Talvez, talvez não, ele é o único do seu gênero na profecia. Por que é o único do seu gênero? Porque, na verdade, ele tem pouco teor profético. Esse capítulo, na verdade, é uma comemoração, uma festividade, como ontem no seu aniversário, Link. É uma comemoração, uma festividade. Jesus acabara de concluir o seu ministério terrestre. Fora morto, ressuscitou. e agora, ele está sendo recebido no céu. Então, o capítulo 5 é o momento em que todos os mundos não caídos com os seus representantes e todas as hostes angelicais se reúnem no santuário. Em qual compartimento? Santo. Temos dois. No santo. Por que no santo? Então, eu vou falar. A mente de criança é boa. Não esquece. Jesus entrou no santo em que ano? No ano 31. E ele saiu do santo em que ano? Ok. E ele entrou no santíssimo em que ano? 1844. Então, toda vez que nós fazemos menção ao santo, Jesus, estamos dando o início do ministério de Cristo a partir do ano 31. E como nós sabemos que é o santo? Porque o capítulo 4, que faz parte do 5, fala que o trono de Deus e todas essas pessoas estavam reunidas onde está o candelabro. E o candelabro fica onde? No santo ou no santíssimo? No santo. Ok? Quais são os três móveis do santo? E o altar. E o móvel do santíssimo? A arca da aliança. O que mais tinha lá dentro? A proposição em cima, a vara de arão, o maná, os dez mandamentos. Isso mesmo. Então esse capítulo é especial por quê? Porque nesse momento a liderança de todos os mundos e todos os anjos encontram-se no santuário, na parte do santo. Isso também nos diz uma coisa, que o santo é um lugar grande. Tinha muita gente ali dentro, muitos seres. Eles vão ali para esperar Jesus. Então esse capítulo vai justamente retratar isso. Por isso que no capítulo 4 Jesus não aparece. Tanto que João começa a ter a visão do capítulo 4, ele vem, sobe aqui e vê o capítulo 4, 4 verso 1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui para eu te mostrar algumas coisas. Então João põe ele lá no santo e olha para um lado, olha para o outro e não vê quem? Jesus. Por que Jesus não está presente no santo? Porque numa celebração, qual é a última pessoa a chegar? o personagem principal. Então ali João começa a ver todos os preparativos, os seres de outros mundos chegando, os anjos se reunindo, com certeza preparando todo o ambiente para receber Jesus e Jesus nesse momento estava em comitiva para o céu. E aí João fala, olha, mas tem aquele livro ali selado, eu queria muito saber o que está ali dentro. E aí ele olha o céu inteiro e todos os mundos representados e ninguém podia abrir. E aí ele começa a chorar. Por que você está chorando, João? Porque eu queria saber o que tem dentro do livro. Aí quem chega na cena, capítulo 5, verso 5, E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas reviveu e venceu para abrir e desatar os sete selos. Então quem chega nesse momento na festa? Jesus chega à festança. Nós vamos ver o texto desejado daqui a pouco. Então esse capítulo, em que ele justamente vai mostrar a grande festa no céu para receber Jesus. E agora nós podemos entender um pouco como estava o coração daqueles seres. Porque a irmã White, na verdade, sobre os anjos, ela diz o seguinte, 196, isso era quando Jesus estava na terra, sofrendo as dores que ele sofreu, toda a tortura. Foi difícil para os anjos suportar a cena. E eles teriam libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhe permitiram. e Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. E aí Jesus, aí na página 97, Jesus fala assim, ou pensas tu, ele falando para Pedro, que se eu pedira agora, se eu agora orar ao meu pai, ele não me enviaria uma legião, dez legiões, dez legiões de anjos? Quando estas palavras foram proferidas por Jesus, o rosto dos anjos se animou e se prepararam. Porque eles pensaram que Jesus ia pedir para libertar ele, né? Desejaram naquele exato momento cercar o seu comandante e dispersar aquela turba vil. Mas outra vez, porém, a tristeza tomou conta da face daqueles anjos quando Jesus declarou. Se assim fosse, como se cumpriria as escrituras? Então, quando os anjos viram Jesus naqueles momentos finais de agonia e toda a sua trajetória e distância dele, o coração devia já estar triste e saudoso com o desejo de ver Jesus. Então, agora a festa no céu é grande, Giovana, porque Jesus está voltando para lá. Ele está voltando com aqueles que ressuscitaram na sua morte. E aí, todo o céu, então, prepara uma grande festa para receber Jesus. E justamente esta grande festa é a narrada aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Então, realmente, vale a pena debruçarmos sobre esse capítulo muito nas nossas reflexões, ainda mais que a irmã White fala que esse capítulo vai ter uma participação especial naqueles que vão estar atuando na obra de Deus. Talvez vamos ter a experiência de Jesus, os anjos devem estar com muita saudade de estar com aqueles que eles têm protegido. Imagina só, quando a gente nasce, um anjo é colocado à nossa disposição, Aninha. E você já imaginou, você gosta quando o papai te dá um abraço bem gostoso? A mamãe? Você já imaginou quanto o seu anjo não deve ter vontade de te dar um abraço? Sentir, assim, aquele abraço gostoso? Porque o seu pai e sua mãe te amam, mas os anjos, pode ter certeza, te amam muito mais do que o seu pai e sua mãe. Jesus ainda mais. Então eu imagino que o céu, nem à toa que a irmã White fala que Cristo aguarda com fremente desejo. O céu deve ter muito desejo de nos abraçar e nos ter lá em cima. Assim como tinha o desejo de receber Jesus. Capítulo 6, verso 2, vamos avançar então. O anjo bradou. Quem é digno de fazer isso? Percebam que o texto não está dizendo quem é capaz. O texto não está dizendo que as pessoas seriam incapazes de abrir. não. O texto está dizendo que ninguém seria digno. Ser capaz e ser digno são coisas diferentes. Uma pessoa pode ser capaz de fazer uma coisa. Digamos assim, se eu contrate para ser diretor do IAG um homem com grandes habilidades, mas não é nem cristão, será que ele seria capaz de gerir um ministério desse? Talvez ele seria capaz. Mas agora a questão é, ele seria digno de uma posição de privilégio na causa de Deus, uma pessoa que está longe dos caminhos? Aí já é outra coisa, não seria digno. Então aqui, o que é evocado não é que no céu não tinha ninguém capaz, mas é que não tinha ninguém digno para fazer esse trabalho. Agora, por que não existia ninguém digno? Este livro era o rolo da providência da vida de quem? Da humanidade. E quem se relacionou intimamente com a humanidade? Jesus. Por isso que ele era digno. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele ia ver. Por quê? Porque neste livro estava a experiência de quem? Também. Do próprio Cristo. Aquela ali era a sua própria experiência também. Porque quando falaram caia sobre nós o sangue dele, era o sangue de quem? Daquele que seria digno de abrir esse livro. Então Jesus foi achado digno porque esse livro fazia parte também da história dele. Versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Então realmente precisava ser alguém que tivesse íntima ligação, extremamente relacionada. percebam que os textos relacionam Jesus com a humanidade em um grau de muita intimidade. Imaginem, os seres celestiais não eram dignos nem de olhar para aquele livro. Não é que eles não eram capazes. Eles eram capazes. Até João olhou para o livro. Eles não eram dignos nem sequer de olhar para esse livro. Então isso nos coloca em uma relação de intimidade com Cristo muito grande porque Cristo era não só digno de olhar mas de abrir. Verso 4. E eu chorava muito. Eu quem chorava aqui? João. Porque ninguém por achada digno de abrir o livro nem de ler e nem de olhar para ele. Capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos. Nós já vimos no estudo passado, o Rafa deixou lá o texto para vocês que os anciãos na verdade eram anjos. não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes. Nós vimos também que os quatro animais viventes são anjos, mas não qualquer categoria de anjos, não são querubins que tem quatro asas, segundo esse aqui a um e dez, mas são os serafins. E entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Percebam que no versículo 5 o anjo fala assim para João. João, eis aqui o leão da tribo de Judá. O leão venceu. E aí o verso 6 diz e olhei e eis que eu vi um um cordeiro. Interessante que Jesus sim foi coroado como o rei, o leão da tribo de Judá, mas ele venceu como como um cordeiro. Então isso indica que a vitória de Cristo foi onde? Na cruz. Não como um leão, não como um grande general, mas ele venceu como um como um cordeiro. e aqui eu quero só avaliar com vocês um pouquinho esse versículo 6 que ele é um versículo importante também. Aqui fala que tinha sete chifres e sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Deixem aberto aqui e olhem comigo João 14. João 14. Então Jesus falou que se aqui o texto diz que os sete olhos de Jesus são os sete Espíritos de Deus enviados a terra. Então vamos ver um texto aqui em João 14 verso 26 que diz assim Mas aquele Consolador o Espírito Santo que o Pai fará o que? Enviará. E lá os sete Espíritos de Deus que foram enviados. Percebam que a cronologia aqui é perfeita. Aqui no Apocalipse 5 verso 6 Jesus já tinha ido para o céu. Então assim que ele chegou no céu no ato de Jesus chegar no céu quem desceu? O Espírito Santo. Por isso aqui diz com os sete Espíritos de Deus que foram enviados. Agora aqui nos últimos dias de Jesus capítulo 14 26 fala que o Espírito Santo seria enviado em meu nome esse vos ensinará todas as coisas. Olhem o capítulo 15 de João também. Capítulo 15 verso 26 também. Mas quando vier o Consolador que eu quando vier o Consolador quem é o Consolador? Espírito Santo que eu eu quem? Jesus da parte do Pai está vendo a divindade? Ó Consolador eu do Pai vos hei de enviar. Vos hei de enviar. Olha o capítulo 16 capítulo 16 de João verso 7 ó Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá a vós mas quando eu for vou-lo em enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. Então percebam que a cronologia é perfeita enquanto Jesus estava aqui na terra nos momentos finais ele falava olha eu vou enviar o Espírito Santo mas assim que ele chegou no céu ele disse que o Espírito Santo tinha sido enviado. o Espírito Santo